Olá, foi lançada nesta segunda-feira pelo Ministério das Cidades e pelo Departamento Nacional de Trânsito a campanha para redução de acidentes no Carnaval. O tema este ano é bebida e direção deixa essa mistura fora da festa e a campanha pretende incentivar as pessoas a pedirem carona, andarem de ônibus ou de táxi quando ingerirem bebida alcoólica. Acompanhe a entrevista concedida pelo ministro Agnaldo Ribeiro. Esse formato de mega-operação integrada, ele foi testado no final do ano, na festividade de Natal e Ano Novo e não reduziu significativamente, ou não reduziu nada, o número de acidentes e mortes. O que o faz acreditar que dessa vez no Carnaval vai acontecer? Olha, eu entendo que toda a operação dessa, com convergência e de forma integrada, ela reduz sim. Se nós tivemos um número que foi maior do que os anteriores, especificamente naquele período, primeiro se deu a razão de termos tido um feriado diferenciado, que pegou praticamente um fim de semana maior. E segundo, que se não tivesse havido a operação, certamente nós teríamos um número muito maior. Então, não é verdadeiro a gente dizer que você retirar a operação não fará diferença. Eu acho que a diferença, ela existe de forma absoluta no que se refere à operação. Nós tivemos esse exemplo nesse fim de semana, onde já tivemos um aumento, inclusive, de prisões e de autuações durante o último sábado e domingo, em razão da nova lei seca, em razão do aumento da fiscalização. E esse número deve aumentar agora, nesse final de semana do Carnaval? A expectativa é essa, né, no país? É, eu acho que a expectativa é que aumente, embora nós queiramos, na verdade, que haja a conscientização dos brasileiros e que essa conscientização possa fazer diferença. O objetivo da lei não é a punição. A lei, ela serve como parâmetro para normatizar posturas. O que nós queremos é que essa postura mude, ou seja, que o brasileiro seja responsável do trânsito. Mas a fiscalização vai apertar nesse Carnaval? A fiscalização vai apertar. Nós estamos trabalhando de forma muito firme para que possamos avançar na redução dos acidentes. Como vai ser essa operação? A operação será de forma a integrar todos os ministérios, como fizemos, né, com fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em diversos pontos, se reforçando aqueles pontos onde existe, notadamente, uma maior profusão de fulhões, onde existe uma tendência maior das pessoas beberem. E também com o trabalho de conscientização. Então, vai ser feito o trabalho de conscientização, o trabalho da mídia. Acho que a imprensa também, vamos parabenizar, porque a imprensa tem pautado isso de forma consistente e insistente. Isso será, sem dúvida nenhuma, determinante para essa mudança de postura. É nisso que nós estamos apostando, que a sociedade como um todo possa se voltar para essa conscientização e a gente mudar essa realidade no trânsito brasileiro. Você acompanhou a entrevista concedida pelo ministro da Cidade, Zagnado Ribeiro, que lançou nesta segunda-feira a campanha para redução de acidentes de trânsito no Carnaval. O tema é bebida e direção, deixe essa mistura fora da festa. A campanha faz parte das ações do Parada, que é o Pacto Nacional para a Redução de Acidentes, um pacto pela vida. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.